Sérgio, tem aqui umas perguntas, pergunta da Samanta. Samanta é nova, hein? Samanta Meireles. E é de Goiás, olha. É, Piracanjuba. Eu ia falar isso agora, Piracanjuba. Você acredita, meu irmão passou, inclusive, em Piracanjuba, viu? Inclusive, tem um leite chamado Piracanjuba. Sim, eu já tomei muito, hoje eu não tomo não, porque eu fico com a barriga inchada. E é de lá, viu? Pois é, é gostoso, mas eu não tomo mais hoje não. É, deixa eu ver aqui. Quais são as opções de tratamento para infertilidade e como determinar qual é a melhor para mim? Bem, a primeira coisa, Samanta, que você tem que saber é o que é que está provocando a tua infertilidade. Em mulher jovem, na grande maioria das vezes, é a síndrome dos ovários policísticos. Eu ia falar sobre isso. Pensou em infertilidade em mulher jovem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a síndrome dos ovários policísticos. Uma das primeiras coisas. Na mulher com mais idade, a partir dos 40 anos de idade, isso pode ser hormonal. Pode ser uma deficiência hormonal. Se a mulher não menstrua, principalmente aos 51 anos de idade, a gente já sabe que há uma menopausa, não vai engravidar mais. Mas aquela mulher, a partir dos 40 anos de idade, principalmente, aquela hormonal pode ser tão expressiva que a mulher não engravidar mais. Isso pode ser uma deficiência hormonal. Aquela mulher, antes dos 40 ou 30 anos, a jovem, se ela começar a sentir a ausência da menstruação também, pode ser que ela esteja entrando aí na menopausa antes do tempo. Então, você tem que identificar a causa, Samanta. O médico vai identificar a causa e direcionar o tratamento voltado para a causa. Se for deficiência hormonal, o hormônio vai ser muito importante, modificação do estilo de vida. Se for a síndrome dos ovários policísticos, tem tratamento para isso também, do estilo de vida, sensibilizadores da insulina, que são medicamentos que melhoram a atuação da insulina no corpo. Somente isso, na grande maioria das mulheres, já engravidas espontaneamente. Então, vamos lá.